Bom rapaziada Ei caraca até me caem os fones Seja bem vindo a mais um vídeo Youtube O meu nome é Rix E hoje, hoje trago-te aqui mais um react de música meu mano É verdade Hoje iremos ouvir Jovem Dionísio Um artista que eu já trouxe aqui ao canal A música que vamos ouvir hoje chama-se a corda Pedrinho Pedrinho deve estar a dormir Bora ouvir Jovem Dionísio O que é isto? Já parece uma cena a Fallout Ai não é um quadro Uma partida de snooker sempre se prova em duas coisas A primeira que não significa nada A segunda É que significa tudo Jovem Dionísio Acorda Pedrinho Olha Que é feito engraçado nas letras Parece um filme O mano está ali na tasca Está ali a comer Fula Os manos têm todos camisolas com nomes Espera aí O que é que diz ali? Búzios Búzios Funais Tarot Búzios Runas Tarot Tia Sida Tia Sida Belni Uma máquina de slots Ilegal ali atrás O famoso caça-níquel O famoso caça-níquel Os direitos estão a jogar bilhar Menino Menino Rapaz Está acertando as bolas a todo Orgulho de fazer arte Gosto destas Destes sinais Destas coisinhas assim meio escondidas Menino 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 Está a sonhar ou o que? Estive esta noite de sono complicada Meu mano Gosto de sair a olhar A meter as bolas Os menino Têm todos uma farda igual E tem escrito na farda A corda Deve ser a corda Pedrinho Dar um noticiário na televisão Aí o Pedrinho adormeceu Olha que engraçado Olha que engraçado Olha que engraçado Oh mano está fudido oh Pedrinho, vais acordar Aaaaaah que nudgez Ela me era... Olha, olha O Pedrinho adormeceu mesmo mano, não acorda Deve estar mesmo caio Olha Estão a fazer do man o que querem, mas o que? Oh mano acorda, fode-lhes a boca, está tudo bem Olha Porra rapaz, para com isso Mano adormeceu e eles todos bêbados a fuderem tudo Diguididon Que é que vocês estão fazendo, seus palhaços Façam isso Olha agora eu vou... Eu não vais experimentar acordá-lo Pensei que ele vinha interromper, afinal Oh mano Que quebrado, olha ali na televisão Quebrado, os gajos partiram o avançor... Partiram tudo Partiram a cabeça do Pedrinho Ai como assim, que engraçado Está uma história num bar mano Que louco Belni Mas quem é o Jovem Dionísio? Será que o Jovem Dionísio é um conjunto de artistas? Pode ser Tipo uma banda chamada Jovem Dionísio Pode ser A seguir vou pesquisar um bocadinho mais Olha o mano, cabelo platinado Parece o bacano que estava no bar a acordar o Pedrinho Logo o primeiro bacano dos óculos É parecido, será que é o pai? Está ali sentado, será o senhor? Está ali sentado, será o senhor? Ou será que aquilo foi no passado? E o man agora está mais velho Meu Deus filho Espetinhos Lanches Ex-salada Ex-bacon Ex-calabresa Ex-eggs Ex-tudo Extra hambúrguers Olha o mano está a entrar no bar No mesmo bar onde estavam a jogar um bilharzinho Olha e é o mesmo bartender só que mais velho Olha e é o mesmo bartender só que mais velho Pois aquilo eram mais novos Eram mais novos Eram mais novos olha o pessoal do bar A mesa de bilhar A mesa de bilhar é diferente Olha o outro mano estava lá sentado Ai são os dois E o Pedrinho ainda está ali a dormir Ai o jogo de snooker ficou na mesma puto O Pedrinho nunca mais acordava O jogo de snooker ficou na mesma mano E cagando da foda bro O gajo de dormir há sete anos puto Ah Há sete anos Pai há Há trinta Rapaz Olha Ah puto que engraçado Um ponto viúda mosca mano Vamos só ver isto outra vez pessoal Que incrível Ai what the fuck puto Ai tem outra vez Vai entrar na boca do Pedrinho O gajo vai acordar com a mosca Ai os men já tem de cacetadas na cabeça E tu não acordas Agora de repente Bom dia Isto tem toda uma história mano O men ficou parado no tempo digamos Não é ainda Voltou agora ao jogo olha Ficou parado no tempo todo Todo Envelhecido Voltou agora ao tempo Voltou no tempo e está a meter as bolas todas Porra mano Só com uma tacada Tu és o maior Que te engajoso Os men todos A cara daquele mano Ai puto o Pedrinho botou as bolas todas bro O men acorda é o Jesus Ai como assim mano Ai muito bom Isto está muito engraçado Olha o meme todo perdido Uau o que é que se passa A noite foi má Foi longa Foi um bom jogo Fogo Eles abraçam se já não se viam há anos O man esteve ali a dormir Ai que engraçado Olha já agora Estão aqui os caralhos todos pessoal Para quem quiser Ver, tomar nota Até houve alguém responsável pelo catering Estão a ver Que é muito importante Muito fixe Agradecimentos Bar Aquarius Bar do Dionísio Asteroide Jovem Dionísio Meu mano Que cena engraçada Uma música com uma história Da mensagem que eu percebi Existiria Portanto aqui algum Existe uma história De De Um grupo de amigos Que estava num bar A jogar snooker E de repente um deles Adormece eternamente Até eles ficarem velhos O jogo fica em pausa A vida deles fica em pausa Eles continuam todos no mesmo lugar Todos com o mesmo fato Todos com o mesmo Todos iguais E de repente o man acorda Acabam o jogo Fazem uma festa E pronto E depois é ver É ver Portanto É saber o que acontece Não é É o futuro Será que Será que estes quatro jovens Depois Será que estes quatro jovens Depois Regressaram A sua vida normal Será que retomaram a vida Fodido Meu mano Fodido Nunca deixem Nada Em pausa Meus amigos É bom tirar uma pausa Mas Não adormeçam na forma Colegas É mesmo assim Bom Minha gente Fica por aqui o react Eu espero que tu tenhas gostado Meu mano Tu aí desse lado Comenta Comenta Diz-me coisas Que eu leio todos os comentários E agradeço a tua interação Inscreve-te no canal Se ainda não és inscrito Ativa a sineta das notificações Para não perderes um próximo vídeo E deixa aí Um like Outro like Muitos likes Meu mano Se tu gostaste Um grande e forte abraço Aqui do teu mano Riggs E eu vejo-te aí Num próximo vídeo Fui